Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição União, somos nove lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo, não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação, que têm uma visão clara do conjunto do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de Direito Constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate aí em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela incompetência de todos nós. Claro que lutamos muito, eu tive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios que pudesse nortear a nação. Agora vem o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis, imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminheiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com o ferimento na perna, com uma doença de pele bastante significativa. Mas tem esperança ainda, tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes, dirigentes, que tudo se sente que vai para um conflito social na nação brasileira. Eu não posso falar muito, até porque tenho muitas informações, mas queria passar para ti, Sartor, e para o teu time aí do agro, que eu conheço todos os líderes e sei da importância do agro. Até quando lá atrás negociamos a securitização, eu era o líder da bancada ruralista, articulei a reunião em 17 estados para colocar 20 mil pessoas. Em Brasília, em 99, queimamos máquinas, tratores, fizemos um escarcel, fizemos até carreteiro aqui para mais de 2 mil pessoas, junto com o meu estimado amigo Esperotto e tantos líderes que aí acompanham junto com você esse time do Brasil, Agro Brasil. Então, conheço todos os passos que temos que fazer. Fiz a minha parte em 14, eu era presidente, alertei a presidente em 12, 13, o que ia acontecer no país. Infelizmente, não conseguimos diálogo na época, porque eles nunca aceitaram o diálogo. Eles foram para o confronto e agora é um confronto decisivo. Eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências, mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, em 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação. E tudo se mostra que vai acontecer novamente. Ou seja, princípios de estabilidade fiscal não vai ser pontos, a não ser que a sociedade faça muita pressão em que haja mudança, mas tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Não vou me alugar mais, tenho muitas informações, especialmente para o Grupo do Agro, mas eu acho que é o grande momento, baseado no que falou esse caminheiro lá de Sinop, de que é necessário acordar todo o Brasil. Acordar, despertar, ter fé e crença, como nós tivemos lá em 15, apresentando pela primeira vez um processo que desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora, baseado na estrutura que tinha já ficado, que foi muito longo. Imagina eles com mais quatro anos de governo que vai acontecer na nação. Não sei. Vai depender da sociedade se reerguer, retomar a sua força, saber da sua força, saber da sua força. A sociedade sabe da sua força, mas não tinha despertado. Hoje nós estamos despertos, esperamos poder avaliar melhor a nação. E eu fico aqui como magistrado procurando olhar a árvore e a floresta. A floresta, se não for tomado medidas bastante fortes, ela está indo por um processo de ser incendiada aos poucos. Um grande abraço aí para vocês. E estamos juntos, esperando aí a visita de vocês. Quando eu for ao Rio Grande, vou lá matar a saudade e ver especialmente o meu amigo Sartori e tantos outros que estão aí junto. Francisco Turra, meu colega, homem de fé, de crença. Tantos que eu poderia falar aqui. Vários políticos, várias pessoas que têm capacidade de auxiliar nesse momento tão dramático da nação. Grande dia. Os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe. Mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos próximos dias. Um abraço. Tchau. Obrigado.